uma parte importante agora tá oxi mil uma dessas partes vou ficar para dentro então você tem que proteger vai ficar enterrado tá isso aqui fica dentro da água dentro da água tá pessoal não estraga que estraga o contato do oxigênio entre ali aquele aquele água e oxigênio isso que estraga então a gente vai dar dois tipos de proteção primeira proteção é o oxigênio que você já conhece né é um produto sensacional essa é a primeira proteção que a gente vai dar vai passar o oxigênio nele o oxigênio seca muito rápido tá mais aqui no Rio de Janeiro é quente para caramba então a primeira coisa que você está fazendo proteger essa parte aqui ó ó tá vendo ó o que que eu tô fazendo aqui pessoal tô dando um fundo tá um fundo preparador repara ó filma aqui de pertinho você vai ver que ele tá reagindo conseguindo ver aqui não tá aqui pessoal filma aqui de perto clica olha aí pessoal olha a reação aonde tiver ferrugem ele vai reagir tá você olhar aqui ó dá para ver que ele vai ele vai matando toda a bactéria de ferrugem tá então primeiro passo nós vamos o primeiro passo é a gente cobrir ele com oxigênio tá isso a gente faz em toda a ferragem pessoal presta muita atenção nessa dica que essa dica de ouro essa dica aqui vale um like essa tinta aqui da Souvenir ela é muito superfície ela serve para ferro ela é epóxi tá qual é a diferença epóxi sem catalisador você for comprar lembra disso epóxi com catalisador vai ficar craquelando principalmente para a área externa esse epóxi aqui você pode escolher tanto PU quanto epóxi esse aqui é mais em conta tá e essa tinta aqui da Souvenir preço bom verão tintas eu paguei lá foi 150 160 reais nessa lata se fosse uma P1 daria uns 300 pau só para você ter uma ideia de diferença tá tem 10 anos de garantia se eu não estiver enganado e vou colocar agora em cima do oxi mil tá essa daqui é a base d'água beleza pessoal ó diluição você vai lendo a lata tá se eu aplicar na pistola eu vou diluir 30% se eu aplicar no pincel por exemplo ela recomenda fazer isso ó aqui ó cadê aqui ó pistola primeira e segunda de mão é diluir 30% 30% de água então vai vender muito se eu aplicar por exemplo na se eu aplicar no pincel primeira de mão 30% segunda de mão 10% como eu vou pintar na pistola então eu vou diluir ela tudo em 30% tá bom eu vou aplicar na pistola mas eu posso também não aplicar na pistola se eu não quiser só que na pistola eu economizo mais mas tem gente que não tem pistola então quem não tem pistola vai aplicar tanto a primeira tanto a primeira de mão 30% segunda de mão 10% quem tem pistola 30% tanto para a primeira quanto para a segunda de a segunda de mão e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.